Deus, Ele me revelou, me revelou um motivo, Ele me revelou um motivo que aleluias, louvado seja Deus, tem alguém te julgando, tem alguém que está julgando pela tua aparência, Deus falou para mim, filha tem alguém que está vendo algo e está pensando coisas, está olhando para algo, está pensando outras coisas, veja alguém que acompanha pessoas que estão aqui nesta live, e o Todo Poderoso me revelou, alguém acompanhando você, tem algo que você está fazendo, e essa pessoa, aleluias, ela está, alguém está acompanhando você, você está fazendo uma coisa, essa pessoa, ela não está entendendo, ela não está entendendo, foi isso que Deus, Ele me revelou e Ele me confirmou, você está fazendo uma coisa e a pessoa não está entendendo, a pessoa não está entendendo, a pessoa está entendendo o que você está fazendo errado, sabe, alguém está entendendo errado aquilo que você, que você está fazendo, eu vejo que está aqui, está sendo, sabe, mal interpretada isso, você está sendo mal interpretada por alguém, por alguém, está sendo mal interpretada por alguém, em revela o Todo Poderoso, e essa pessoa anda te julgando por algo que ela está vendo, mas não é aquilo que ela está pensando, quem está entendendo, você está sendo julgada por alguém que está vendo algo, ela está vendo algo, mas não é aquilo que ela está pensando, você está sendo mal interpretada, Deus falou, filha, tem alguém que está interpretando mal, louvado e engrandecido sejam no seu Jesus, alguém que está interpretando mal, não é o que ele está pensando, não é o que ela está pensando, Deus te trouxe até aqui para lhe dizer, que Ele vai descomplicar uma situação complicada, e tem coisa que já era, já era para você ter comemorado, já era para você ter conseguido, e você, e você não conseguiu, ainda, e você nem está sabendo, eu vejo gente que está aqui na live, sendo julgada em silêncio, tem alguém te julgando em silêncio, alguém está te julgando em silêncio, e o Todo Poderoso lhe trouxe até aqui para lhe dizer, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, Ele vai quebrar o silêncio, viu, Deus vai quebrar o silêncio de alguém, ô mamãe, vem aqui por favor, eu vejo o silêncio que vai ser quebrado, o silêncio vai ser quebrado, coloca aqui nos comentários, vira mais um pouquinho lá, eu quero água, por favor, o silêncio vai ser quebrado, tem alguém interpretando mal aquilo que está vendo, melhorou, tem alguém que está interpretando mal, vocês estão me ouvindo bem gente, está aparecendo aí, está saindo aí o som do barulho do ventilador, não, tem alguém que está julgando mal, mas está em silêncio, e você não está entendendo, meu Deus, por que que o negócio não está acontecendo, por que não está dando certo, Deus te trouxe até aqui para dizer para você, o silêncio vai ser quebrado, o silêncio vai ser quebrado, tem alguém que está calado, põe por aqui, está calado, e Deus manda dizer para você, está te julgando em silêncio, Deus me revela alguém que não está acreditando, alguém que não está acreditando, não está acreditando em que? tem alguém que não está acreditando, não está acreditando literalmente, em você, eu vejo uma certa desconfiança, Deus me fala de uma desconfiança, e tem alguém que já percebeu, há alguém que já percebeu, meu Deus, eu estou sabendo que aquela pessoa não está confiando em mim, não está confiando em mim, Deus fala de uma desconfiança, tem alguém que está desconfiando aqui, da mulher de Deus, do homem de Deus, e o papai te trouxe até aqui para dizer para você, obrigada minhas ovelhas, obrigada pelo carinho, viu? Estou vivo sim, gente, estou vivo, a Patrícia está testemunhando aqui, pastora, você profetizou mudança de endereço, eu consegui alugar uma casa para a glória de Deus, ganhei todos os móveis para a minha surpresa, tu és bendita, pastora, que coisa linda, Patrícia, que Deus te abençoe, viu? Que mais bênçãos te alcance, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus realize todos os desejos do seu coração, eu profetizo um novo ciclo para a glória de Deus na sua vida. Deus manda falar, tem alguém que eu vou quebrar o silêncio, a pessoa vai falar, está calado com você, viu? Eu já quero profetizar e declarar, quebra do silêncio. Quem era para te honrar, ainda não te honrou, devido a uma desconfiança, já que essa pessoa está vendo, mas você não tem culpa de nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja quebrado. Sabe o que aconteceu? O sacerdote ali, estava acompanhando Ana, apenas pelo movimentar da boca dela. Ana, ela estava chorando, ela estava em busca de um milagre, enquanto o sacerdote estava lá, acompanhando Ana, e julgando pela sua aparência. Porque ela estava movimentando os lábios. E sabe o que ele disse? Porque ela estava movimentando os lábios. Que ela estava embriagada. Tem gente aqui que está levando uma culpa, sim, sem você merecer. Está levando uma culpa aí, sem você merecer. Eu não apenas estava orando em silêncio. Tem gente que está aqui, Deus me revela uma pessoa aqui. Você se calou para alguém. Você não está mais conversando com essa pessoa. Você deu o seu silêncio à pessoa. Ela já está julgando. Porque você está em silêncio. Você está em silêncio. Essa pessoa já está pensando coisas. Está pensando coisas. Ana estava na igreja, o homem estava dizendo, sabe o quê? Você estava embriagada. E tem gente que está aqui, né? Sei lá. E Deus disse para mim, filha, tem alguém que está desconfiando. Até de quando a minha filha diz que vai para a igreja. Vai para a igreja. Eu ia falar uma coisa, mas não vou falar, não. Você está indo para a igreja nada. Tem alguém aqui que não está aguentando mais, viu? Eu vejo uma indiferença. Se alguém está te julgando. Eu vejo assim, ó. Alguém está pensando que você está indo para outros lugares. E você está indo para a igreja. Só para você. Só para você. A igreja é uma fachada. De quem é essa revelação? Isso está doendo. E Deus te trouxe até aqui para dizer para você. Eu sei muito bem quem está desconfiando de você. Você é muito bem quem está desconfiando de você. Deus, mas é quem sabe muito bem quem está desconfiando de você. O Todo-Poderoso te trouxe até aqui para lhe dizer. Glorificado, exaltado, seja o nome do Senhor Jesus. Dá desconfiança. Viu? Que alguém está dentro de você. E você é inocente. Mas Deus vai dizer para você que Ele é aquele que vai esclarecer. Deus vai esclarecer tudo, viu? Eu vejo esclarecimento de uma situação onde alguém está te julgando. Ela movimentava os lábios. E Ele estava achando que ela estava embriagada, mas ela não estava. Até que Deus, Deus deu o direito dela a falar. Tem gente aí que era para ter te honrado já faz um tempo. Mas não está te honrando devido a essa desconfiança. Devido a essa desconfiança. A Bíblia diz que ela agora fala com Ele. Isso é hora de você estar embriagada. Deus vai permitir uma situação, viu? Deus, mas é para alguém que está aqui que Ele vai permitir uma situação. Porque eu vejo você sofrendo com o desprezo. Eu vejo você sofrendo. Porque alguém está te humilhando, achando uma coisa que não é. Não é. Você é uma pessoa de respeito. E agora, Ele fala com essa hora que você está embriagada. Eu vejo uma pessoa que Deus manda dizer. Ele vai... Preste atenção. Deus vai permitir que uma pessoa, ela fala aquilo que ela está pensando. Mas é para você ter o direito de se defender. Tá? A pior coisa é você... É você ser... Ser julgada em silêncio por alguém. E você não puder. E você não puder se defender. Você não pode se defender porque você não está sabendo. Ele falou. Eu vejo uma discussão, tá? Eu vejo uma discussão. E Deus manda dizer para você. Essa discussão... É para a pessoa ver que não é aquilo que ela está pensando, não. Essa discussão... Deus está permitindo um reboliço? Que é para alguém entender de vez. Essa pessoa está julgando mal. Viu uma coisa que não é. Tem gente, aleluias, encontrando aí... Cabelo na cabeça de careca. Cabelo! Está vendo a mulher movimentando a boca. Mas não estava embriagada. Tantas pessoas aqui falando, ó. Mas não estava embriagada. Não estava embriagada. Não estava embriagada. O Todo-Poderoso te trouxe até aqui para lhe dizer. Aleluias! Não está. Não é do jeito que a pessoa está pensando. E a palavra da terra de Deus me disse que agora ele perguntou. E se a hora de você está embriagada? E ela disse para ele. Ela disse para ele. Não, meu Senhor. Deus te trouxe até aqui para lhe dizer. que ele é esclarecimento, tá? Em uma situação. Onde você estava sendo julgada. Você estava sendo julgada. Por algo que você não fez. Por algo que você não fez. Ela disse, não, meu Senhor. Ela falou, ele viu. Alguém vai ter que ver. Deus vai dizer que alguém vai ter que parar. Alguém vai ter que parar. Parar de te julgar. Alguém vai ter que parar. Eu vou falar. Eu vou falar. Alguém vai parar de te desrespeitar. Eu vejo gente que está faltando com respeito. Alguém vai parar de ficar pensando coisas aí. Ao teu respeito. Deus chegou e disse, basta, chega. Vamos parar de estar julgando a minha filha. Vamos parar, chega. Basta. O Todo-Poderoso manda dizer que ele vai dar um basta. Ele vai dar um basta nessa situação. Chega, basta. E aquele homem teve que ver. Alguém vai ter que ver. Viu? Alguém vai ter que ver. Que não era aquilo que ele estava pensando. Vai parar de estar te julgando. Vai parar de estar desconfiando de você. Deus permitiu uma situação. E quando ele olhou. Ele viu o que mesmo? Ele viu que não era aquilo que ele estava pensando. E Deus manda liberar essa palavra. Vá em paz. Vá em paz. Terga. E o que o Deus de Israel conceda a tua petição. Vá em paz, minha filha. Vá em paz, meu filho. E o que o Deus de Israel conceda a tua petição. Deus te trouxe até aqui para dizer para você. Tem um pedido que você fez aí. Um pedido que você fez. Me revela o Todo-Poderoso. Que você fez um pedido. Tem um pedido que você fez. E papai te trouxe até aqui para lhe dizer. Que teve um pedido que você fez. Louvado e engrandecido o Seu nome, Seu Jesus. E esse pedido. Esse pedido foi aprovado lá no céu. Tem gente aí que você estava dependendo. Você estava dependendo, viu? Você estava dependendo dessa confirmação. Você estava dependendo, ô Glórias, dessa pessoa concordar. E sabe que o que é uma pessoa, ela quer algo e a pessoa vai lá e não concorda. Andarão dois juntos se os dois não estiverem de acordo? Claro que não, né? Não andarão os dois juntos se os dois não estiverem de acordo. Então tem gente aqui que você queria, você quer. Mas a pessoa não está de acordo. Eu vejo gente que está aqui na live que estava sendo enrolada. Tem gente que está aqui na live que estava sendo enrolada. Você queria, você quer, mas a pessoa, ela não disse que não quer, ela fica calada. Porém, tem gente que está aqui que está sendo enrolada. Deus vai desenrolar o rolo, viu? Ô, aleluias. Deus vai desenrolar o rolo. Papai te trouxe até aqui para dizer para você. Você que está levando uma culpa aí que você traiu. Você está traindo. Você não é de confiança. E Deus te trouxe até aqui para dizer para você. Aleluias. Vou mudar a visão do homem. Vou mostrar que você não é aquela que ele está pensando, viu? Aquela que ele está pensando. Deus manda dizer para você que ele vai mostrar para o homem. Ele vai mostrar para o homem que você não é aquela que ele está pensando. Você é mulher para ser honrada. Você é um varão para ser honrada. E alguém está pensando mal. Está pensando mal de você por aquilo que está vendo. Ô, Glória. Mas não é bem assim, desse jeito. Deus me revelou uma cena que alguém viu. Deus me revelou uma cena que alguém viu. E depois que essa pessoa viu essa cena. Sabe? Ela começou a ficar imaginando coisas. Ela ficou, aleluias. Ela ficou cheia de coisas na cabeça. Tem gente que mudou a visão. A visão ao respeito de alguém que está aqui por causa de uma cena. Que ela interpretou de forma errada. E está aqui pagando por algo que você não tem culpa. A pior coisa é você pagar. É você levar uma fama, né? Uma fama de que você... Você não fez isso. Não fez isso. Deus manda dizer para você que Ele vai limpar o teu nome, viu? E eu vejo alguém que vai parar de ver. Ele está desconfiando de você. Deus manda dizer, vai parar de ver. Desconfiar de você. E tem gente que tirou a tua credibilidade. Deus me revela. Tem gente que ainda foi lá e falou coisa que não existiu. Tem gente que falou coisa que não existiu. Como assim, pastora? Tem gente que falou coisa que não existiu. Sim. Deus me revela a gente invejosa. Gente que quer o seu mal. E Ele me revelou. Essa pessoa... Falou algo para essa pessoa que ela ligou uma coisa com a outra. E foi para tirar a tua credibilidade. Tem gente que está aqui dizendo, meu Deus, por que o negócio está acontecendo? Porque teve gente que ainda tirou a tua credibilidade. Mas Deus te trouxe até aqui para dizer para você. O Deus que justificou a Ana naquele cenário. É o Deus que vai te justificar. É o Deus que vai te justificar. Deus vai te justificar. É, Aria. Tem um cenário. Por uma coisa que você está sendo julgada, diz o Todo-Poderoso. Por uma coisa que você não fez. Você não fez. Você não é culpada. Oh, aleluia. Ela disse, meu Senhor. Eu não estou embriagada. Eu estou aqui derramando as minhas lágrimas. Nos pés do Senhor. Eu não estou embriagada. E ela falou. E Ele viu. Deus manda para você. Alguém vai ter que ver. Que julgou a pessoa errada. Julgou. Levanta as tuas mãos. Porque aquilo que não aconteceu há muito tempo. Porque alguém estava te julgando. Pela aparência. Olhando para uma coisa. E pensando outra. Em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo honra. Vai em paz, minha filha. Que o Deus de Israel. Ele conceda a tua petição. Vai em paz, minha filha. E que o Deus de Israel. Ele conceda a tua petição. E Ele agora concordou. Eu vejo um acordo. Eu vejo agora duas pessoas. Andando em acordo. Antes não tinha acordo, não. Antes não tinha acordo. Eu vejo agora acordo. Eu vejo agora concordância. Vai haver concordância, viu? Andarão os dois juntos. Se os dois não estiverem de acordo. Eu vejo concordância. haverá concordância, diz o Todo-Poderoso. Andarão os dois juntos. Se os dois não estiverem de acordo. Quem não deixou o celular aqui na live, por gentileza, gente. Clica nos três pontinhos. Que está no canto superior da live. Do lado direito. Depois que você clicar nos três pontinhos. Vai aparecer a opção do like. Clica no like, tá bom? Se você é novo, é novo por aqui. É muito prazer te conhecer. Eu sou a pastora Ana Paula Gomes. Aquela que Deus me apresentou com propósito. Já fica por aqui. Pastora, como é que eu faço? Pra deixar o meu nome nesse canal de oração. Que Deus me apresentou. Quem te apresentou esse canal foi Deus. É simples. Basta você clicar. Na palavra inscrever-se. O YouTube já vai entender que você quer ficar por aqui. Tá bom? Sonha que nós não falamos de religião. Juntos nós somos mais fortes. Nara, minha ovelha, linda é você. Beijo seu coração, viu? Obrigada pelo carinho. A palavra do eterno Deus me diz, queridos. Que agora, aquele homem que não queria concordar porque estava julgando. Agora ele concordou. Agora ele disse, eu concordo com você. Eu estava pensando mal de você. Eu estava pensando mal de você. Deus fala para alguém que está aqui. Que tem uma penina. Que está por trás de tudo, viu? Tem uma penina que está por trás de tudo. Eu vejo uma penina. Que ela está sujando. Uma penina que está sujando. A imagem de uma mulher de Deus. E papai te trouxe até aqui para lhe dizer. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Quem fez isso? Pensando que você nunca iria saber. Aleluias. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Mas saber que Deus viu e não gostou. E eu vejo, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Eu vejo Deus fazendo justiça no cenário. Eu vejo Deus fazendo justiça no cenário. Eu vejo justiça acontecendo no cenário. E o que não aconteceu há muito tempo. Deus vai dizer para você, tá? Vai acontecer. Vai acontecer. Porque eu vejo justiça. Tem algo que você quer muito. Deus fala de um desejo no teu coração. Um desejo no teu coração. Que você ainda não conseguiu realizar. Por que não conseguiu realizar? Devido a essa desconfiança. Devido a essa desconfiança. E papai manda dizer para você, aleluias. Vai haver um acordo. Vamos andar. Eu vejo. Andaram os dois juntos. Agora com um acordo vai. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Se essa revelação para a sua vida. Declara. Tomo posse essa revelação. Eu tomo posse essa revelação. Sua bênção vem através de uma revelação. Que Deus abençoe todos os desmistas. Abençoe os ofertantes da casa do Senhor. Multiplique 30, 60 e assim por um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa palavra não volta de vazia. Mas você volta aqui. Para testemunhar. E glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Deus me fala de outra pessoa que está aqui na live. Deus fala de outra pessoa que está aqui na live. Deus me revela outra pessoa que está aqui na live. E eu vejo uma reunião. Eu vejo uma reunião. Eu vejo uma mesa. E eu vejo a palavra assim. Ó, excluída. Eu vi a palavra excluída. Eu vejo a palavra excluída. O papai trouxe até aqui para dizer para você. Tem máscara aí que vai cair, viu? Tem máscara aí que vai cair. Diz o Todo-Poderoso. Eu vejo máscaras. Que Deus fazer vai cair. Deus vai tirar as máscaras aí na terra. Como assim, pastora? Eu vejo gente falsa que vai perder a máscara. Tem gente falsa. Vai perder a máscara. Finge torcer por você, mas não torce. E Deus te trouxe até aqui para dizer para você. Ele vai arrancar a máscara, viu? Deus vai arrancar a máscara. Está dizendo aqui, ó. Já está caindo. Já está caindo. Já está caindo. Deus te trouxe até aqui para dizer para você. Eu vou arrancar a máscara. Tem máscara aí que o Todo-Poderoso manda dizer para você. Quem não compartilhou, compartilha. Compartilha. Deus te trouxe até aqui para dizer para você. Eu vou arrancar a máscara. De gente falsa. Coloca aqui nos comentários. Quando a máscara não cai. Quando a máscara não cai. Deus arranca. Deus arranca. Quando a máscara não cai. Deus, Ele arranca. E o papai manda dizer. Tem obra de engano aí. Tem obra de engano. Que Deus vai arrancar a máscara. Vai arrancar a máscara de gente falsa. E vai arrancar a máscara de gente que está se passando por uma coisa que não é. Deus vai arrancar a máscara. De obra de engano. E Ele vai arrancar a máscara também. De gente que está se passando por uma coisa que não é. Eu vejo uma obra de engano. E ela quer ser honrada. No lugar de alguém que está aqui nessa live. Deus falou para mim. Filha. Tem obra de engano. Viu? Se passando por uma coisa que não é. Se passando por uma coisa. Aleluia. Que não é. E o Todo-Poderoso diz assim para mim. O Todo-Poderoso diz assim para mim. Está se passando por uma coisa que não é. E eu vou arrancar a máscara. Eu vejo uma pessoa que está ajudando. Eu vejo uma pessoa que está ajudando. Sabe que a pessoa querer ficar com a bênção da outra para ela. Eu vejo uma pessoa que está ajudando. Alguém está ajudando. Tem alguém que está ajudando. Atirar a máscara. A colocar uma imagem de uma pessoa que não existe. Sabe a pessoa que quer parecer com o outro. Só para tomar a bênção dele. A Bíblia diz que ele habitava lá. Quando Samuel chegou. Quando Samuel chegou na casa de Jessé. Sabe o que foi que? Que o Pai. Deus está entregando essa revelação nos mínimos detalhes. Sabe o que foi que o Pai. O Pai de Eliabe fez. Colocou ele na frente. Oh, aleluias. Colocou ele na frente. Colocou Eliabe na frente. Mas era apenas um personagem. Era apenas um personagem. Tem gente aqui que não é a predileta. Você não é a escolhida por alguém. Que tem a sua predileta. Ele agora colocou Eliabe na frente. E o profeta estava enganado. Tem gente que está aqui na live. O Todo Poderoso me revela. Tem alguém que está enganado com a aparência. Tem alguém que está enganado. Está enganado com a aparência. Eu vejo um arrumadinho. Tá? Eu vejo um arrumadinho. Tem alguém que está enganado. Me revelou o Todo Poderoso. Com a aparência. Está enganado com a aparência. Eu vejo alguém. Eu vejo alguém que essa pessoa. Ela está dando a maior força. Que é para alguém se dar bem no teu lugar. Mas Deus te trouxe até aqui para dizer para você. A máscara vai cair. A máscara vai cair, viu? Deus te manda dizer para você que a máscara. Ela vai cair. Deus vai arrancar a máscara. Foi Deus que falou para quem mesmo? Quando aquele homem ia honrar. Aquela pessoa. Tá? Que estava se passando por algo que não era. Deus falou com ele. Deus vai dizer para você que tem algo aí que vai virar à tona. Vai virar à tona, tá? Pois é. Tem gente que está enganando com a aparência. Dizendo que é uma coisa que não é. Dizendo que é uma coisa. Se passando por algo que não é. Beijo, Ludinha. Deus te abençoe. Minha linda, obrigada pelo carinho. Lindo é você. Está se passando por uma coisa que não é. Mas Deus te trouxe até aqui para dizer para você. Que aquilo que Ele determinou para você. Aquilo que Deus determinou para você. Na tuas mãos chegará. Eu vejo alguém ajudando uma pessoa. Ajudando uma pessoa. Tá? Para essa pessoa passar na tua frente. E tem gente que está aqui. Deus me revela. A sua exclusão de um lugar. E a facilitação de alguém. Só para essa pessoa. Ela ser honrada no teu lugar. Mas Deus te trouxe até aqui para lhe dizer. Viu? Essa pessoa que facilitou. Para ver outra pessoa. Sendo honrada no teu lugar. Vai ter que ver. Uma grande reviravolta de Deus. Acontecer na sua vida. Deus manda dizer que Ele é Deus de reviravolta. Viu? Ele é Deus de reviravolta. Ele é Deus da última palavra. Ele manda dizer para você. Se aquete. Se acalme. Você nunca perde aquilo que nunca foi teu. Eu vejo alguém aqui olhando para o cenário. E você dizendo. Deus. Você vai deixar isso acontecer? Eu vejo Deus tirando a máscara. Eu vejo Deus tirando a máscara. De uma obra de engano. Deus vai mostrar para alguém, tá? Deus vai mostrar para alguém. Quem é aquele personagem. Deus vai mostrar para alguém. Quem é aquele personagem. Diz o Todo-Poderoso. Papai lhe trouxe até aqui para dizer para você. Tem gente aí fingida. Viu? Se passando por uma coisa. Que não é. E o Todo-Poderoso manda dizer para você. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Quem é aquela obra de engano. Eu vou mostrar quem é aquela obra de engano. Eu vou mostrar aquela oportunista. Eu vejo o maior rumadinho. Para colocar a gente aqui para trás. E Deus manda te dizer. Operando eu na tua vida. Quem impedirá? Operando eu na tua vida. Quem é que vai impedir? Eu vejo Deus tirando a máscara. Eita. Já caiu aqui. Eu vejo Deus tirando a máscara. Viu? E tem coisa aí que vai vir à tona. Deus falou assim para o homem. Quando ele iria honrar. Ele iria honrar. A pessoa errada. Deus falou. Isso você não sabe de nada. Inocente. Você não está sabendo de nada. Inocente. Você não está sabendo de nada. O homem olha para a aparência. Mas eu estou vendo o coração. Você não está sabendo quem é essa pessoa não. Deus pode dizer que ele vai revelar um arrumadinho. Quando uma pessoa ia ser enganada. Com a ajuda de outra pessoa. E ele te trouxe até aqui para dizer para você. Daniel 2.22.2 vai se cumprir. A máscara vai cair. A máscara vai cair. Não tem nada de oculto que não seja revelado. Quando a máscara não cai. Deus arranca. Quando a máscara não cai. Deus arranca. Quem vai arrancar é Deus viu. E quando ele olhou. A palavra de Deus me disse que. Senhor Jesus. Você está olhando para a aparência. Mas eu estou vendo o coração. Tem gente que está enganada com a aparência. Mas Deus te trouxe até aqui para dizer para você. Eu vou revelar o profundo. O oculto. E o escondido. Deus revelou que estava escondido. Tem gente que é fácil enganar com a aparência. Mas Deus te trouxe até aqui para dizer para você. Aleluia. Até o profeta estava enganado. Até o profeta estava enganado. Deus me disse que tem gente que está enganado. Está vendo uma coisa e não é aquilo que ele está vendo. Papai, mas é para você. Eu não vou deixar. Deus manda dizer para você. Eu não vou deixar. A obra de engano. A obra de engano. Se dá bem no teu lugar. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus falou que você não sabe do coração. Isso daí, sabe? Só é uma aparência. É uma enganadora. Se você não vai honrar. Tem alguém que não vai honrar? Tem gente que não vai honrar. Deus manda dizer que não vai honrar. Não vai honrar. Tem algo que Deus enviou para você. Vai chegar. Vai chegar até você. É Deus que está mandando, viu? Vai chegar até você. E é Deus quem está mandando. Agora, o Senhor falou. Você não vai honrar, não. Você não vai honrar de jeito nenhum. Haverá uma intervenção divina. E tem coisa aí que Deus mandou dizer para você. Eu mandei para você. Mandei para você. E vai chegar, viu? Eu mandei e foi para você. Diz o Todo-Poderoso. E vai chegar. Eu mandei para você. E vai chegar. Mas para essa bênção chegar até você. Deus manda dizer para você que a máscara, ele vai ter que tirar. Ele vai ter que tirar. Aleluias. Está caindo, né? Gente, quem não deixou o like na live, deixa o like na live. Se você ainda não se inscreveu, de vez em quando dá um bug no sistema. E tem pessoas que saem até na live e não conseguem mais voltar. Então, para garantir, já deixa. Clica nas palavras inscrever-se. Clica no sininho, marca a terceira opção todas. Tá bom? De vez em quando pode dar uma queda de vida na internet aqui. Que fica oscilando bastante. Tá bom? Mas não sai da live, não. Fica até aqui. Fica aqui. Porque é que eu vou orar para você. A Bíblia diz que agora, aquele homem ia honrar a pessoa errada. Tem gente que está aqui. Deus, mas eu não vou deixar você perder a bênção, não. Aquilo que eu determinei para você, determinado já está, decretado já está. Aquilo que eu já determinei para ser teu. Deus manda dizer para você. Assim será. Foi Deus que escolheu Davi. Deus manda dizer para você que tem bênção e que ele escolheu. Separou e é para você. Foi Deus que escolheu o que mesmo? Davi. Para ser um lado naquele lugar. Foi Deus que lhe escolheu. Foi Deus que lhe escolheu. E ele manda dizer para você, o problema é de quem não quer aceitar. O problema é de quem não quer aceitar. Eu vejo uma reunião. E eu vejo o Salmo 23. O homem faz a reunião, mas é Deus que decide. O homem faz a reunião, mas é Deus quem decide. É Deus quem decide. O homem faz a reunião, mas quem decide é Deus. O homem faz a reunião, mas quem decide é o Celso. Tem uma decisão chegando aí. E essa decisão para chegar. Deus manda dizer para você. É necessário. Eu não vejo só uma máscara caindo. Eu vejo um grupinho perdendo a máscara, viu? Eu vejo um grupinho perdendo a máscara. Deus fala que é um grupinho da oposição. Tem um grupinho da oposição que vai perder a máscara. Deus manda dizer para alguém que está aqui. Sobre uma reunião em família. Eu vejo uma reunião em família. E o Todo-Poderoso manda dizer. Louvado e agradecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Que nessa reunião em família. Nessa reunião em família. Eu vejo Deus revelando o caráter de alguém que não tem. Essa pessoa não tem caráter. Eu vejo uma pessoa aí perdendo a máscara. E é numa reunião em família. Deus manda falar para uma pessoa que está aqui. Sobre uma decisão. Uma decisão, tá? Uma decisão. Uma decisão que está chegando. Eu vejo Deus me honrando. Através dessa pessoa. Que alguém queria outra pessoa no seu lugar. Deus me revela uma oposição. E é uma questão familiar. Eu vejo essa pessoa. lhe honrando. Essa pessoa ali honrando. E é na frente da família. E eu vejo a oposição. É a família, viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. A oposição é a família. E o Senhor Deus te trouxe até aqui para dizer para você. Eu vou te honrar no meio daqueles. na frente daqueles que não te aceitam. Não lhe aceitam. A família não quer. Mas quem quer é Deus. Presta atenção. Deus não é uma pessoa sem propósito. Eu vejo o propósito sendo revelado. Problema da família que não aceita. Problema da família que não aceita. O Todo-Poderoso te trouxe até aqui para dizer para você. Eu vou operando ele na tua vida. Nada e ninguém impedirá. A Bíblia diz que depois que todas as máscaras caíram. Sabe o que aconteceu? A vida teve que ser chamada. Eu vejo Deus. Eu vejo alguém te levando para um cenário. Ou tem gente que não queria ver você lá. Eu vejo Deus te honrando. Eu vejo Deus te honrando. Na frente de gente que te excluiu. Eu vejo Deus te honrando na frente de gente. Que queria outra pessoa no teu lugar. E Deus te trouxe até aqui para dizer para você. Que aquilo que Ele determinou para você. Aquilo que Ele determinou para você. Determinado já está. Decretado já está. Aleluia. Coloca aqui nos comentários. O Salmo 23. Vai se cumprir na minha vida. O Salmo 23. Por que, pastora, o Salmo 23? Deus parou, foi um banquete. E honrou Davi na frente daqueles que não queriam. Eu vejo Deus te honrando. Na frente de gente. Que não torce por você. Eu vejo Deus te honrando. Em um lugar onde alguém queria outra pessoa. Não queria você. Tem daqui que foi humilhada, excluída, rejeitada. E Deus o trouxe até aqui para dizer para você. Papá te trouxe até aqui para lhe dizer. Quem te humilhou aí. Não queria ver você no lugar. Nem do lado daquela pessoa. Não tem noção. Da reviravolta. Do rebolício. Que Deus vai fazer. Deus vai fazer, aleluias. Para mudar a tua história, viu? Eu vejo Deus parando no banquete por tua causa. Eu vejo Deus parando no banquete por tua causa. Eu vejo alguém te honrando publicamente. E vai ser na frente. De gente que não queria. Não queria que fosse você. Você mesmo. Davi, quando ele perguntou. Acabaram teus filhos, Jessé? Ele disse, não. Ainda resta o menor. Que não tem estatura. Que não tem formosura. Mas que tinha algo que eles não tinham. Tem gente que estava sendo excluída. Pela sua aparência. Né? Pela sua estatura. Estava sendo excluída. Por causa de meios materiais. O que é que Davi tinha? Davi cuidava de umas poucas ovelhas. Ele não tinha o porte que seus irmãos tinham. Quando o profeta olha para Eliab, ele vê o porte, né? O porte de rei. Você pode, sabe, não ter uma condição financeira boa. Talvez você ganhe pouco. Você pode não ter a aparência de Eliab, a estatura. Mas você tem algo. Mas você tem algo. Você tem algo que eles não têm. Você tem Deus. Você tem a presença de Deus. E papai trouxe até aqui para dizer para você. Eu sei que anda te excluindo. Porque você vive tomando conta de poucas ovelhas. Não é mesmo? Por causa da tua aparência. Tem gente que está diminuindo, né? É o menor. Mas Deus escolheu. Não tem a estatura de Eliab. Mas Deus escolheu. Não ganha um super salário. Não é super famoso. Mas Deus escolheu. Davi estava lá no anonimato. Era um anônimo. Os seus irmãos tinham títulos. Davi apenas um anônimo. E a Bíblia Sagrada diz, queridos. Louvado e agrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Que para a surpresa de muitos. Ele chegou naquele lugar. Eu vou dizer para você. Chegou a hora de você reinar. Uma anônima. Eu vejo gente que estava se achando demais. Tá? Eu vejo Deus fazendo surpresa. Na vida do anônimo, da anônima. Que ganha pouco. Que não tem a aparência de... A estatura de Eliab. Que cuida de poucas ovelhas. Que foi humilhada. Olha. Excluída. Tem gente que está aqui. E você... E doeu. Eu vejo rejeição. Eu vejo... Tem fechas aí que era para você ter sido convidado. Te deixar de fora. Ainda que que dói, sabe? Das reuniões que fazem. E te exclui. Mas Deus mandou dizer para você. Eu te exclui. E vou te honrar. Vai ser na frente deles. Vai ser na presença deles. Vai ser na frente deles. Vai ser na presença deles. Ô Glórias. Ele agora depois... Deus parou um banquete. Deus parou um banquete. E trouxe na frente um humilhado. Deus parou um banquete. E honrou na frente um improvável. Eu vejo uma roda girando no cenário. Eu vejo uma roda girando no cenário. E Deus manda dizer para você. Quem te humilhou não tem noção. Dá a reviravolta que eu vou fazer na tua história, viu? A roda vai girar. E Deus me revela um banquete neste ano. Não é o ano que vem não, tá? Meu Deus. O pastor, o que você está dizendo? Pois é. Tem gente aqui que Deus manda dizer para você. O ano não termina se salmo 23. Ele se cumprir na tua vida. Vai ser na frente. Vai ser na frente de quem te excluiu. Vai ser na frente de quem te humilhou. Deus manda dizer para você. Eu vou te honrar. Na presença deles. Tem gente aí que tem algo para falar, para comunicar. Eu vejo alguém te honrando na frente de gente. que não queria que não queria que fosse você. Beijo, Sandra. Deus te abençoe, minha linda. Eu vejo Deus te honrando na frente de gente que não queria que fosse você. Torceu contra você. Fez com o grupinho de oposição contra você. Mas Deus manda dizer para você, aleluias. Glória a Deus. Quem formou grupinho, tá? Contra você vai ter que saber. Vai ter que saber. Que Deus é na tua vida. Deus é na tua vida. E operando ele, nada e nem ninguém. Impedirá. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Quando ele chegou. Quando ele chegou. Deus falou, é esse. Eu vejo Deus tirando dúvidas. Eu vejo Deus tirando dúvidas. Do coração de alguém. É essa daí. Quem vai falar que é você é Deus. Eu vejo Deus tirando dúvidas, viu? Tem gente que não vai ter dúvidas. Tem gente que não vai ter dúvidas. Por que não vai ter dúvidas? Tem gente que não vai ter dúvidas. Por quê? Porque é Deus quem vai falar. É Deus quem vai falar. Não vai ter dúvidas. Por que é Deus que vai falar. Deus assim falou e disse. É esse daí. Ele não teve mais dúvida. Deus está tirando a dúvida do coração de alguém. Deus está tirando a dúvida do coração. Do coração de alguém. Tem alguém que vai ter certeza. Certeza. Certeza que é você. Certeza que é você. Porque é Deus que fala o coração. É Deus que fala o coração. Deus, mas é que eu estou tirando, viu? A dúvida do coração de alguém. A teu respeito é você. É você. E ele é um gol na frente de todos. Porque quem falou foi Deus. Papai Deus está aqui para dizer para você. Quem vai te indicar sou eu. Quem vai dizer que é você sou eu. Entendeu? Deus agora falou para o Samuel. Samuel é ele. Faça o que eu mandei. Eu vejo aleluias. Alguém te assumindo publicamente. Eu vejo alguém comunicando para a família que é você. Louvado e agrandecido. Seja o nome daquele que vive e que reina para todo o Senhor. É Deus que fala o coração dessa pessoa. Coloca aqui nos comentários. Prepara-se um banquete para mim. Na presença dos meus inimigos. Vai ter surpresa para quem duvidou. Vai ter surpresa para quem duvidou, viu? Eu vejo Deus te honrando no cenário. Onde tem ele que torce por você nesse cenário, não. Mas vai ser lá que Deus vai te honrar. Deus manda falar para alguém que está aqui nesta live. Oh, aleluias. Se essa revelação é sua, declara. Essa revelação é minha. Essa revelação é minha. Oh, glórias. Eu vejo uma pessoa que está aqui e Deus me revela uma espada. Eu vejo uma espada. Eu vejo uma espada. E Deus manda dizer que está entrando com justiça, tá? Deus está entrando com justiça. Eu vejo alguém te julgando pela aparência. E Deus me revela o que aconteceu. E você não teve culpa. Eu vi algo que foi armado. Algo que foi armado. Me revela o Todo-Poderoso. Algo que foi armado contra você. Deus me revela que o seu nome, sujara o seu nome. Te acusando de algo que você não fez. Te acusando de algo que você não fez. Deus me revela um rótulo. Que foi colocado. Colocaram um rótulo em alguém que está aqui nesta live. Sabe o que é um rótulo? Um rótulo. Então, gente, quando fala de você. Já fala do que aconteceu. Foi um rótulo que colocaram. E o Senhor me revelou que você é inocente. Deus me revelou que você é inocente. Colocaram um rótulo. Tá? Sujaram o teu nome. E tem gente que quando fala de você. Sabe? Já fala do negócio. É aquela pessoa que aconteceu aquilo. E Deus me revelou sua inocência. Você é inocente. Tá caindo a live direto. Tá caindo a live, né? Deixa o like na live, tá bom? Tá caindo direto a live. Ajuda a gente a ir no live. Pois é. Esperava você deixar o like na live. Vamos deixar o like na live? Baixão, onde é que fica o like? No canto superior da live? Lá à direita? Pois é, preciso da ajuda de vocês. Tem gente que tá aqui. O Todo-Poderoso me revela. Louvado, agrandecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Colocar o rótulo. Ixi, que a minha urela tá coçando. Isso aqui é fuxico, né? Tá reaprendido no nome de Jesus. Tem gente que tá aqui na live. Todo-Poderoso manda lhe dizer. Louvado, agrandecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Não consegue dar like, Tereza? Desde que tá aqui na live, o Todo-Poderoso. Ele manda dizer. Glorificado, exaltado, seja o nome do Senhor Jesus. Deus manda dizer para você. Que está aqui nesta live. As três pontinhas direitas aqui. Deus manda dizer para você, viu? Deus manda dizer para você. Aleluias. Ele colocou um rótulo. Só para sujar teu nome. Papai te trouxe até aqui para dizer para você. Você é aquilo. Você não é aquilo que disseram de você. Eu vejo Deus arrancando rótulo. Eu vejo Deus arrancando rótulos. Eu vejo Deus fazendo justiça. Colocar um rótulo. E desde aqui, quando fala de você, já fala do que aconteceu. E Deus te trouxe até aqui para dizer para você. Aleluias. Eu vejo Deus fazendo uma série de contas. E Deus me revela sonhos, viu? Deus vai realizar teus sonhos. Deus vai realizar teus sonhos. E eu vejo para Ele realizar teus sonhos. Ele vai ter que arrancar o rótulo. Eu vejo Deus abrindo portas. E para Ele abrir portas, Ele vai ter que limpar teu nome. Se essa palavra é tua, declara aqui nos comentários. Justiça divina. Justiça divina. Eu vejo Deus arrancando um rótulo. Que foi posto. Desde aqui não fala como fala em você, já fala. É aquela pessoa daquilo que aconteceu, aquela coisa? Sendo que você não teve culpa de nada. Deus me revela duas pessoas no cenário. Uma querendo se vingar de você. E a outra que tem muita inveja de você. Sabe quando a pessoa não quer. Sabe quando a pessoa não quer. A pessoa não quer ver a outra sendo honrada no cenário. Deus me revela um cenário dos sonhos. Deus me revela um cenário dos sonhos. Onde Ele vai te honrar. Nesse cenário dos sonhos. Mas para isso, Ele tem que esclarecer uma situação. Onde Ele vai arrancar um rótulo. Eu vejo você no cenário dos sonhos. Eu vejo Deus arrancando um rótulo que colocaram. Oh, aleluias! Eu vejo Deus arrancando um rótulo que colocaram. Eu vejo você no cenário dos sonhos. Eu vejo justiça divina acontecendo. E o Todo-Poderoso te trouxe até aqui. Para lhe dizer aleluias. Tentar lhe interferir, não foi? Mas o negócio é de Deus. E o que é de Deus prevalece e permanece. Aquilo que é de Deus permanece e prevalece. Sabe, disseram que José... José que chegou no Egito como escravo. Agora na casa de Potifar. A mulher de Potifar queria algo com ele porque José não quis. Sabe o que ela fez? Ela chegou para o Potifar e disse... Olha, aqui está o manto dele. Esse José aí deu em cima de mim, viu? Ela estava dando em cima de José. José não quis. E ela agora usou. A prova que ela tinha contra a vida dele. E sujou o nome dele naquele lugar. Tem gente que está aqui dando as minhas velas. Você pagou um alto preço aí. Por coisa que você não fez. E teve alguém, aleluias... Que deu ouvido. Deu ouvido à mulher de Potifar. Deu ouvido à mulher de Potifar. Olha só. Ele foi julgado pela aparência. Chegou lá como escravo. Agora estava lá como administrador. Foi muito fácil tirar a credibilidade dele. Deus te trouxe até aqui para dizer para você. Que ele sabe muito bem. Deus sabe muito bem o preço que você pagou. A injustiça que foi causada. Por gente que olhou para você. Louvado e agrandecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Alguém que olhou para você. Não te deu credibilidade. Por quê? Por quê? Olha como ela chegou aqui nesse lugar. Quem vai deixar? Quem vai deixar de acreditar na mulher de Potifar? Para acreditar em um sonhador que chegou lá como que é mesmo? Chegou lá como escravo. E daqui que ela para ter acreditado em você. No individual que aconteceu. Deu credo para a mulher de Potifar. E Deus vai dizer para você. Tem coisa aí que eu vou confirmar. Deus vai confirmar na sua vida. É de Deus. Vai prevalecer. E Ele lhe trouxe até aqui para lhe dizer. Ele lhe trouxe até aqui para lhe dizer. Que Ele é quem está julgando a tua causa. Ele é quem está limpando a tua barra. Ele é quem está limpando o teu nome. E é necessário arrancar um rótulo. E eu vejo Deus te dando credibilidade. Eu vejo Deus arrancando o rótulo. Ele te dando credibilidade em um lugar. Onde uma pessoa usada pelo adversário. Essa pessoa jogou sujo. Para tirar a tua credibilidade. E colocar um rótulo em você. Não é confiável. Tem pessoas que estão aqui. Aleluia. Honestas. Você é uma pessoa honesta. Você. Você está pagando preço. Sabe? É uma pessoa honesta. Está pagando preço aí. De que você. Você tem culpa em algo que não é verdade. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos. Deus pode dizer para você que está abrindo os olhos de alguém. Deus está abrindo os olhos de alguém. E eu vejo você em um cenário. Eu vejo você em um cenário. Ou glórias. Em um cenário. Onde para Deus te honrar. Ele vai ter que tirar um rótulo. Deus vai ter que tirar um rótulo. Eu vejo você recebendo credibilidade. Credibilidade. Eu vejo um martelo batendo. E a última palavra chegando. Eu vejo um martelo batendo. E a última palavra chegando. Deus mande a dizer para você. Glória a Deus. Que cometeu uma injustiça contra a tua vida. Vai ter que saber. Que Deus é justo. Ele viu a injustiça. Eu vejo Deus te inocentando em um cenário. E nesse cenário te humando. Eu vejo gente. Eu vejo gente. Aleluia. Que de propósito. De propósito. Fez e falou. Sabe? Foi tudo planejado. De caso pensado. Mas Deus te trouxe até aqui para dizer para você. Que operando Ele na tua vida. Nada e nem ninguém impedirá. Nada e nem ninguém impedirá. Você sabe o que aconteceu? Ela não queria que José chegasse no palácio. Mas aquilo não era um sonho de José. Era um sonho de Deus. Ver José naquele palácio. Papai te trouxe até aqui para dizer para você. Tem alguém que não quer ver você. Viu? Alguém não quer ver você nesse lugar. Que eu vou te honrar. Vou te justificar. Vou te justificar. E vou realizar. Algo que alguém não queria. Eu vejo justiça divina. Acontecendo no cenário. Onde tem alguém. Aleluia. Que não queria. Não queria. Oh glórias. Deus fala de uma intervenção divina. Uma intervenção divina. E eu vejo ele realizando. O sonho que era impossível. Olha, impossível. Eu vejo Deus realizando. O sonho que era impossível. No cenário. O dia de irmãs é que Ele vai te justificar. José não fez. O que a mulher de Potifar disse. E Deus deixou isso bem claro. Deus vai deixar isso bem claro. Para alguém. Você não é o que. A pessoa que quer se vingar de você está falando. Você é aquilo. Você é aquilo que Deus está falando. Injustiçado. Acusado de coisas que você não fez. Só porque chegou lá como escravo. Agora que fala contra ele e contra ela. Sabe? Ninguém nem quer saber. Nem quer ouvir. Oh glória a Deus. Aleluias. Agora não quer saber. Não quer ouvir. Quem tirou a tua credibilidade. Vai ter que saber. Que Deus viu e não gostou. E eu vejo Deus virando no cenário. Onde alguém te humilhou. José foi jogado. Sabe aonde? José foi jogado em um lugar. Injustamente. Desde que está aqui. Deus me revela que você está em uma situação. Você está em um cenário. Que você é esse Deus. Deus. O que eu estou passando aqui. Não está sendo fácil não. Eu vejo acusações que pesam contra você. E Deus manda dizer para você. Que ele está sabendo. Ele viu. E ele não vai deixar. Ele não vai deixar, tá? A situação desse jeito. Ele não vai deixar a situação desse jeito. Deus me revela uma cadeira para alguém que está aqui. Eu vejo uma cadeira para alguém que está aqui. E eu vejo uma cadeira que você vai sentar nessa cadeira. Porque essa cadeira que você vai sentar. Tá? Isso é a cor de Deus para a sua vida. Não adianta ninguém tentar interferir, atrapalhar. Porque eu vejo você. Você ocupando o cargo. Eu vejo você. Eu vejo você sentando numa cadeira. Eu vejo Deus fazendo uma reviravolta e uma causa. Eu vejo ele mandando você no cenário. Onde alguém lutou muito. Alguém lutou muito. Alguém lutou muito. Tá? Para tirar a tua credibilidade. Deus fala também para alguém que está aqui nessa live. Eu vejo alguém confiando algo nas suas mãos. Alguém vai te confiar algo nas tuas mãos. Sabe o que foi que Deus mandou o farol entregar? Uma chave nas mãos, José. Eu vejo Deus te dando acesso. Eu vejo alguém, sabe? Entregando algo nas tuas mãos. E Deus vai dizer para você. Alguém que acredita em você. Alguém que acredita em você. E essa pessoa que acredita em você. Deus vai dizer para você. Eu vou devolver, tá? A credibilidade que alguém tirou. Eu vejo alguém que vai entregar uma chave nas tuas mãos. E Deus vai dizer para você. É a confiança. É a confiança que ele foi tirado. Tem uma chave chegando nas tuas mãos. Eu vejo o nome de pessoas. Eu vejo Deus tirando tudo o que estava contra o seu nome. Eu vejo Deus apagando. Apagando. Apagando muita coisa. Muita coisa que pesava sobre o seu nome. O Todo-Poderoso se trouxe até aqui para lhe dizer. Aleluias. Que ele vai tirar tudo aquilo que estava pesando contra o teu nome. Quem toma apagando essa palavra. Eu vejo nada consta. Nada consta. Constava muita coisa. Eu vejo Deus passando a borracha, viu? Passando a borracha. E eu vejo nada consta. Não vai constar mais nada. Sabe o que é Deus passar a borracha? Deus passa a borracha. De quem é essa revelação? Deus passa a borracha. E eu vejo muitas coisas que estavam no nome. E papai ele trouxe até aqui para lhe dizer. Tem um nada consta aí, tá? Nada consta. Sabe o que é Deus limpar o nome? Papai vai limpar seu nome. E eu vejo um nada consta. Eu vejo nada consta. Como assim que fala? Pronto. Vou falar. Ó. Ficha limpa. Eu vejo uma ficha limpa. Eu vejo nada consta. Ficha limpa. E tem um rótulo aí. Que quem vai arrancar é o Todo-Poderoso. Ficha limpa. Nada consta. E quem vai tirar. Quem vai tirar esse rótulo. É o Todo-Poderoso, viu? Ele manda dizer que ele não tem um culpado por inocente. E muito menos o inocente como culpado. Glória a Deus. Já convidando aqueles. Se você é novo por aqui. É novo por aqui. Eu não acredito em coincidência não, tá bom? Muito prazer. Eu sou a paixada Ana Paula Gomes. E já convido você. Para fazer parte desse canal, pastora. Como é que eu faço para fazer parte desse canal? É muito simples. Basta você clicar na palavra inscrever-se. Tá? O YouTube já vai entender o que você quer. Que ele escreva o seu nome nesse canal. Juntos nós somos mais fortes. Tá bom? Aqui nós não falamos de religião. Falamos sobre o amor de Deus. E... Eu sou um prazer cuidar de você. E te adotar nas minhas orações. Oh glórias. Eu vejo nada a costa. Eu vejo ficha limpa. E Deus manda dizer. Louvado e grandecido seja o nome do Senhor Jesus. Nenhuma condenação há. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus tinha muita coisa que pesava contra o teu nome. E o Todo-Poderoso manda dizer para você. Aleluias. A justiça divina, ela não tarda. Ela não falha. Ela age na hora e no momento. E no momento certo. No momento certo. Oh glória a Deus. Aleluias. O Todo-Poderoso manda falar. Para alguém que está aqui. E eu vejo muita mentira. Deus fala de muita mentira. Eu vejo de muita mentira. Eu vejo muita mentira. É para ficar com algo que é de alguém que está aqui. Tem alguém que quer tomar o que é de alguém. Eu vejo essa pessoa ensinando um personagem. E Deus te trouxe até aqui para dizer para você. Que tudo aquilo que é teu. E alguém está lutando para tomar. E o Todo-Poderoso me revela. Oh aleluias. Essa pessoa ensinando um personagem. Eu vejo uma pessoa que dá para fazer novela. Alguém dá para fazer novela. Viu? Eu vejo alguém que essa pessoa. Ela dá para fazer novela. Deus falou. Filho, é atriz. Pensa no teatro. É um teatro muito grande. Mas é uma baita mentirosa. Dá para estar lá na Rede Globo. Fazendo novela. É uma atriz. É uma atriz que tudo que ela passa. Tudo que acontece. Ela consegue. Ensenar o personagem. E convencer. E convencer. Viu? Tem gente que está acreditando na atriz. Que está ensinando o personagem. Mas Deus te trouxe até aqui para lhe dizer. Louvado e agrandecido. Seja o nome daquele que vive. E que reina para todo o sempre. Olha só. Pois é quem está aí. Mentindo. Quem está mentindo. Para te prejudicar. Quem está aí. Viu? Quem está aí. Mentindo. Gente. Por que vocês estão perguntando que eu estou ao vivo? Aleluias. Isso é a licença. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês querem. Coisa inventada. Tem muita live. Vai que não tem Bíblia não. Mas a revelação aqui tem que ser a luz da palavra. Viu? A revelação eu tenho que citar. Tenho que citar a palavra. Lâmpada para os meus pés é a minha palavra. E luz para os meus caminhos. Então quem não gosta de Bíblia, querido. Aqui não tem. Aqui pastora que não usa Bíblia. Está com defeito. Fabricação. Viu? Aqui a revelação é a luz da palavra. Viu? Então quem gosta de livro. Livro das invenções. Quem gosta de livro das invenções. As revelações. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Viu? Ela é Deus se revelando para o homem na terra. Quem gostar de espírito de livro de invenções. Muita gente está aí que não usa nem mais a Bíblia. Não cita nem mais um versículo. É tudo inventado da mente. Que fique enganado. A palavra de Deus é a palavra revelada. Tem que ser Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Tem gente que está querendo rejeitar. Ajeitar a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E é Deus se revelando para o homem. Não é porque eu citei o nome de José. O nome de Ana. Deus está falando. Essa palavra hoje é para você. Porém tem que existir. Aleluias. A palavra de Deus. Senão. O negócio fica meio coisado. Amém? Deus está falando. Pastor. Eu posso pregar a semana todinha. Esse. Sobre Ana. Sobre José. Eu já fiz campanha. Eu acho que alguém lembra aqui. As campanhas que eu fazia. Era livro de inventários. Eu fazia aqui. Aleluia. Campanha. Quando era na fé de José. Era a semana todinha na fé de José. Na fé de Ana. Na fé de Joquebede. Está entendendo? Glória a Deus. Aí tem gente que gosta do livro de inventários. Não. O livro de inventários aqui não. Não dá não. Deus fala de uma atriz. Deus fala de uma atriz. Quando eu fazia campanha. Era os cinco dias da semana. E era o que mesmo? Na fé de José. Era só José. Os cinco dias da semana. Na fé de Joquebede. Só Joquebede. Pois é. Eu nunca gravei com essa blusa, não. Jesus. Na fé de Abraão. Já fiz isso. É porque eu estou. É porque ainda estou. Eu ainda estou fora de casa. Eles não estão em casa, né? Glória a Deus. Deus fala que tem uma atriz. E ela vai... Ela vai se complicar toda, viu? Essa atriz vai se complicar toda. Deus me revela uma atriz. Ela vai ficar toda complicada. Ela está convencendo. Deus falou assim para mim. Filha. Tem uma... Tem uma... Tem uma atriz aí, tá? Dá para fazer novela. Dá para fazer novela. E ela vai se complicar toda. Ela vai se complicar toda no personagem. Eu vejo uma pessoa que ela vai ser pega na mentira. Tá? Ela vai cair em contradição. Ela vai... Ela vai ser pega em contradição. Como assim? Ela falou uma coisa. Já coloca aqui nos comentários. O teatro vai acabar. O teatro vai acabar. Porque tem gente aí que Deus manda dizer vai cair em contradição, viu? Ela falou uma coisa. O que foi que ela falou? Ela falou uma coisa e depois ela falou outra coisa. Eu vejo a mentira. A mentira tem perna curta, viu? A mentira tem perna curta. E Deus manda dizer que o teatrinho vai acabar. Deus me revela alguém que estava chateando demais de alguém que estava aqui. Está aqui na live. Sabe? A pessoa que está ensinando o personagem. O teatrinho vai acabar. O teatro vai acabar. E alguém que estava mentindo, olha só. Vai cair em contradição. E aquilo que é teu, Deus manda dizer para você. Que ela não vai ficar. Alguém não vai ficar com o que é teu. Sabe por quê? Porque Deus vai revelar. Eu vejo muita mentira. Eu vejo muita encenação. Deus me revela mentira. Deus me revela encenação. E Deus me revela que essa mulher, ela está convencendo. É uma atriz. Dá uma até de vítima. Sabe o que a Bíblia diz? Que Salomão ia julgar uma causa. Sabe o que ele viu? Ele viu uma mulher que tomou a bênção da outra. E ela estava lá. Dizendo que era a mãe do menino. Era a mãe do menino sem ser. E pelo jeito que ela falava. Sabe? O que ela contava. Estava convencendo muita gente que ela estava na verdade. Mas ela estava ensinando o personagem. Sabe? Sabe o que Deus te trouxe até aqui para dizer para você? Deus te trouxe até aqui para lhe dizer. Desde que está sustentando uma versão mentirosa. E está convencendo. O negócio não aconteceu do jeito que a pessoa disse. O negócio não aconteceu do jeito que a pessoa disse. Sabe o que a pessoa distorceu tudo? Aconteceu de lei. Do jeito que a pessoa foi lá, distorceu. E Deus me revela em verdades. E tem gente que está aqui. Você está falando a verdade. E Deus me revelou. Aleluias. Você falando a verdade. Tem gente que está desconfiada de você. Que você... Que você está mentindo. E a mentirosa agora está falando. Meu Deus. Como é que eu estou falando a verdade? Eu estou falando a verdade. E estou aqui, Senhor, levando o nome de mentirosa. Deus me revelou. Tem gente que está aqui na live. E você está levando o nome de mentirosa. E a mentirosa está levando o nome de verdade. Ela está falando a verdade. Tem gente que está do lado dela. Eu vejo Deus dando sabedoria para alguém. Eu vejo Deus dando sabedoria para alguém. Papai te trouxe até aqui para dizer para você. Quem julga a sua causa sou eu. A mentira tem pernas curtas. E Deus manda dizer para você. Louvado e agrandecido seja o nome de Jesus. Tem gente aí que Deus vai revelar, tá? O oculto, o profundo e o escondido. Em verdades. Deus estava mentindo. Quem estava mentindo para te prejudicar. Vai ter que saber. Aleluia. Do escraecimento que acontece no cenário. Deus manda dizer. Sobre um escraecimento que acontece no cenário. Onde ele vai acabar de vez com o teatrinho. Deus vai acabar de vez com o teatrinho. Deus me revelar uma luta. E eu vejo a verdade. Eu vejo a mentira. Eu vejo alguém olhando para a aparência. Olha só. E sendo enganada. E sendo enganada por uma atriz. Por uma atriz. Que está se fazendo. Está se passando até de vítima. Está fazendo o papel de vítima. Salomão agora. Diz. Ah que você está dizendo uma coisa. E a outra está dizendo outra. É claro que tu não está acreditando. Na versão da artista. Na versão daquela oportunista. Esse pega uma espada. E eu vou cortar agora no meio. Nem para uma nem para a outra. Tem gente que está aqui na live. E Deus manda dizer para você. Que ele não vai deixar. Viu? Deus manda dizer para você. O Todo Poderoso manda dizer para você. Que ele não vai deixar você com a metade. Eu já declaro pela fé e profetizo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não vai perder para o oportunista. Você não vai ficar com a metade. Tem gente que está aqui. Aleluias. E Deus manda dizer para você. Você não vai ficar com a metade. Eu vejo uma ferramenta do inimigo. E essa ferramenta do inimigo. Aleluias. Papai manda dizer para você. Que ele já tem dia e data e hora marcada. Louvado e agrandecido. Sejamos Senhor Jesus. Para Deus justificar nesse cenário. Eu vejo a máscara da mentirosa caindo. Ela entrando em contradição. Eu vejo vitória na causa. Tem gente aqui que pediu para Deus. Deus. Eu não aguento mais Senhor. Essa situação. Julga a minha causa. Coloca aqui nos comentários. Deus julga a minha causa. Julga a minha causa todo poderoso. Deus vai dizer para você. Você não vai ficar com a metade. Deus. Aleluias. Vai desmascarar. Gente mentirosa por tua causa. Ela disse nem para mim nem para ela. Destrua mesmo. Salomão olhou e disse. Já descobri tudo. Eu já descobri tudo. Eu já descobri absolutamente tudo. Através do comportamento. Ele viu. Que ela não estava falando a verdade. Tem gente aqui que vai deixar a máscara cair. E eu vejo Deus concedendo sabedoria. Eu vejo Deus dando sabedoria. Sabedoria. O Espírito da sabedoria. Deus abre os olhos de alguém. Essa pessoa enxergar. Enxergar a mentira. A contradição. Deus manda dizer para você. Você não vai ficar com a metade, não. Você não vai ficar com a metade. Eu vejo gente envergonhada, viu. Deus manda falar. Tem gente aí que vai ficar envergonhada. Eu vejo gente envergonhada. E Deus manda dizer assim para você. Eis que envergonhados e confundidos ficarão os teus adversários. Ficará aquela que luta contra você. Deus fala que vai passar a maior vergonha. Acabou a água. Justiça divina vai acontecer no cenário. Deus manda dizer que ele é Deus da reviravolta. No cenário, aleluia, onde ele faz justiça. Deus faz justiça por tua causa. Deus faz justiça no cenário. Onde ele manda dizer para você. Eu vou revelar, tá? O oculto e o escondido de alguém. Vejo uma pessoa que vai... Vai estar escrito na testa dela, mentirosa. Mentirosa. Vai passar vergonha. Tem alguém que está aqui. Eu vejo uma pessoa passando vergonha publicamente. Publicamente. Eu vejo uma pessoa que puxa esse. Se a gente, né? Oxe, eu puxo com um lado e ela com o outro. Misericórdia. Se converta. Você quer mostrar o que é aqui. Está repreendido. Oxe. Eu puxando para cá, olhando para lá. Se a gente... Glória a Deus. Aleluias. Quem não deixou o seu like na live, por gentileza. Deixa o seu like. O teatrinho vai acabar. Será que é o habitador? Ela está andando sozinha essa blusa, sei lá, viu? Tá? Oxe. Não é? Não é? Vai passar a maior vergonha. Duda está indo aqui, né? Vai passar a maior vergonha. Deus te trouxe até aqui para dizer para você. Tem gente mentirosa, viu? Vai passar a maior vergonha. E eu vejo alguém, meu Deus, que estava acreditando. Alguém que estava acreditando. Em tudo que essa pessoa estava falando. E papai e mãe dizem para você. Meu Deus. Depois disso, essa pessoa vai se posicionar. Eu vejo até pedido de desculpa. Tem gente que vai pedir desculpa. Me desculpe. Sabe por quê? Porque eu não estava acreditando em você. Estava acreditando na mentirosa. Tem gente que estava mentindo. E tem gente que estava acreditando na mentirosa. Que dá para fazer novela. Noveleira é ela, viu? E tem uma que se faz de vítima e até chora. Para culpar a gente que está aqui na live. Se faz de vítima. Para que mesmo? Se faz de vítima, me revela o Todo-Poderoso. Se faz de vítima. E até chora. Para colocar a gente contra você. Mas Deus levou-se até aqui para dizer para você. Acabou o teatro, viu? Teatrinho acabou. A pessoa que gosta de ensinar personagem vai ter que saber. Que a verdade, ela prevalecerá. E eu vejo alguém. Estava mentindo e pensou que ninguém ia descobrir. E Deus manda dizer para você. Eu vou arrancar a máscara. Viu? Deus vai arrancar a máscara da mentirosa. De quem é essa revelação? Se essa revelação é toda, declara aqui nos comentários. Essa revelação é minha. Eu tomo posse. Eu vejo uma pessoa. Eu não sei se você está noiva de alguém. Se você tem um compromisso com alguém. Deus fala para alguém que está aqui. Sobre um homem que se esfriou com você. Lady Anne. Pastora, você está muito bonita. Lady Anne. São seus olhos, minha linda. Seus olhos são bons. Seu corpo é iluminado. E você está vendo o brilho do Espírito Santo, né? Gente cheia do Espírito Santo. Chega todo mundo lindo. Que tem também a presença de Deus, né? Vê esse coração, viu? Obrigada pelo carinho. Eu vejo... Eu vejo... Eu não sei que é um compromisso. Se a pessoa assumir um compromisso com você. Se a pessoa noivou com você. Mas Deus me revela uma pessoa que... Se esfriou. Se esfriou. Não está mais do jeito que estava. Não está mais do jeito que estava. Essa pessoa se esfriou com você. Mudou com você. Sabe o que você está percebendo? Você está percebendo isso. Alguém... Delma. Obrigada, minha linda. Obrigada, meu velho. Vê seu coração, viu? Eu vejo uma pessoa que você... Meu Deus. Essa pessoa está se distanciando aos poucos. Essa pessoa... Ela está se distanciando aos poucos. E você... E você está sabendo que essa pessoa... Ela quer lhe deixar. Está se distanciando aos poucos. Essa pessoa está planejando. Deus me revelou, viu? Alguém... Alguém se esfriou com você. Alguém se esfriou com você. E o Todo-Poderoso para mim. Filha... Pois é, fala que é justamente aquilo... Aquilo que ela está pensando. Meu Deus. Tem alguém aqui que foi tentar explicar uma situação. Você foi tentar explicar uma situação. Que a pessoa não acreditou no que foi que você disse. E Deus pode dizer para você. Bovado, engrandecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Deus manda lhe dizer. Presta atenção no que o Todo-Poderoso... Deus manda falar para você. Deus manda falar para você. Deus manda falar para você, viu? Deus manda falar para você. Que essa pessoa que se esfriou... E ela está querendo te largar, te deixar. Cair fora. Tem gente que está aqui. Deus manda para você. Que Ele não vai deixar você envergonhada. Deus não vai deixar você envergonhada. Deus não vai deixar você envergonhada. Deus fala assim... Quando você falar desse nome... Tá? Vai ter alguém que... Vai entender o que eu estou falando. Vai entender do que eu estou falando. Como assim, pastora? A Bíblia diz que... Maria estava grávida do Espírito Santo. E José... Tinha um compromisso com Maria. Ele estava noivo. Eles noivaram. E ele quando viu... Ele quando viu Maria... Sabe? Quando José viu... Aquela situação... Ele disse... Não. Eu não tive nada com ela. Eu não tive nada com ela. Que negócio é esse? E agora... Como é que vai explicar... Um negócio desse? Como é que vai explicar? Não. Foi coisa do Espírito Santo. Deus me revela alguém... Que não está acreditando... Que você está falando. E é por aquilo que ela... Essa pessoa viu. Tem gente que tem certeza... Tem certeza... Tem certeza que você... Que você está... Está enganando. Eu vejo uma pessoa que se esfriou... Eu vejo uma pessoa que não é mais o mesmo... Eu vejo uma pessoa que está fazendo planos... Viu? E é para acabar tudo com você. É para acabar tudo com você. E o Senhor Deus te trouxe até aqui... Para dizer para você... Que aquilo que é de Deus... Permanece... E prevalece. Tem gente que gelou com você. Gelou com você. Não está confiando mais em você. Mas sabe o que aconteceu? Ele queria deixar a Maria... Ele queria deixar a Maria... Em secreto. Sabe? Sabe aquela pessoa que vai... Se distanciando... Se distanciando da outra... Aos pouquinhos? Quer se distanciar da outra... Aos pouquinhos? Mas Deus não deixou. Maria se envergonhada. Deus te trouxe até aqui... Para dizer para você... O que é de Deus... Permanece e prevalece. Tem gente aí que mudou com você. E Deus manda dizer para você... Que aquilo que é de Deus... Permanece e prevalece. Deus manda dizer para você... Que você não vai ficar envergonhada. Deus não vai deixar você envergonhada. Deus te trouxe até aqui... Para dizer para você... A pessoa que ela... Para te honrar... E quer cair fora... Papai manda dizer para você... Que essa pessoa está voltando... Viu? Essa pessoa... Ela está voltando... Ela está voltando... Deus manda dizer para você... Vai voltar a ser... Viu? Aquela pessoa de antigamente... Vai voltar a te tratar... Porque tem gente que está aqui... Eu vejo... Que você está sofrendo... Meu Deus... Essa pessoa está me tratando... Com indiferença... Essa pessoa... Não é mais a mesma pessoa... Deus... Ela não é... Ela não é... Mudou comigo... É uma frieza... A Bíblia diz que Deus... Mandou um anjo falar com ele... Você está pensando o quê? Deus manda dizer que essa madrugada... É madrugada que ele vai conversar com alguém... Ao teu respeito... Você está enganado... Você está enganado... Dê uma... É isso que você está pensando... Você vai ser honrada... Você vai ser honrado... Por alguém que está pensando mal de você... Mas Deus manda dizer para você... Que ele não vai lhe deixar... Envergonhada... Ele não vai lhe deixar... Envergonhada... Ele não vai lhe deixar... Envergonhada... O anjo do Senhor falou com ele... Ele disse... José... José... Deus manda dizer para você... Quem vai falar é Deus... O anjo foi lá e levou um recado de Deus... Ô José... Tu não temas, tá? Receber Maria como tua esposa... Eu vejo alianças... E Deus manda dizer... Aleluia... Que aquilo que vem de Deus... Prevalece e permanece... Você não temas em receber Maria... Como tua esposa... Como tua esposa, José... E a Bíblia diz e relata... Aleluias... Que aquele que estava caindo fora... Que aquele que estava fazendo planos... Para envergonhar Maria... O que foi que ele fez? Ele teve que voltar na decisão... Ele teve que voltar na decisão... Ele teve que voltar na decisão... Tem gente aí que Deus já decidiu... Vai ser através dele... Vai ser através dele... Não adianta cair fora... Não adianta... Cair fora... Não adianta cair fora... Porque Deus não vai deixar... Não adianta cair fora... Porque Deus não vai deixar... Ele agora disse... Ela está falando a verdade... Deus pode dizer... Tem uma situação aí... Alguém estava pensando... Você estava contornando... Alguém estava pensando... Que você estava contornando... Alguém estava pensando... Que você estava contornando... A situação... E Deus me dizia para você... Tem coisa aí que só Deus... Só Deus para convencer a pessoa... Só Deus para convencer a pessoa. Foi o Senhor que falou com ele e disse. O que está sendo gerado nela, viu? É coisa do Espírito Santo. É coisa do Espírito Santo. Ô glória a Deus. É coisa do Espírito Santo. Não temas receber Maria. Como tua esposa. Vai te honrar. Deus manda dizer para você. Tem gente que iria te envergonhar. Mas Deus manda dizer para você. Estou trazendo. Estou trazendo gente que iria te envergonhar. E vai lhe honrar, viu? Deus diz para você. Assim como o anjo desceu. Falou com José. Para honrar Maria. Papai manda dizer para você. Assim acontece na vida daquela pessoa. Que estava se distanciando. Saindo de fininho. Viu? Tem gente que estava falando com alguém. Com alguém. E você viu essa pessoa demorando para te responder. E quando essa pessoa me respondia. Deus me revelou. Uma demora para responder. E sabe? Sabe o que é só responder o básico? E demorar muito para... Você entendeu que essa pessoa não quer. Não quer falar com você. A pessoa não está te dando conversa. E essa pessoa não era desse jeito. Você sabe que alguma coisa aconteceu. Você sabe que alguma coisa aconteceu. Deus manda dizer para você. Deus manda dizer para você. Se distanciando. O frio. Tem gente que está aqui. E você viu, meu Deus. A pessoa sumiu da minha vida assim. E tem gente aqui que ouve planos, viu? Você fez planos. Você fez planos. Meu Deus. Depois de tantos planos que eu fiz. Depois de tantos planos que eu fiz, Senhor. Eu vou ficar agora assim. Depois dos planos. Tem gente aí. Que fez você acreditar em coisas. Fez você sonhar. Deus disse assim. Filho, eu sei. Tem gente que fez planos. Fez você sonhar, acreditar. Em tanta coisa. Eu vejo pessoas que estão aqui na live triste. Eu vejo gente que está aqui na live triste. Meu Deus. Depois de tantos planos. Depois, sabe? E olha só. Que papelão. Olha só, Deus. Eu vejo gente que está aqui e você está decepcionada. Porque pensa. O homem chamado José. Que você tinha certeza. Eu tinha certeza que José era diferente. Eu tinha certeza que esse varão ia me honrar. Mas olha só. Tem alguém que está calado com alguém que está aqui, calado. Você sabe que está acontecendo algo. Está se passando algo na cabeça da pessoa. E a pessoa está calada. E o Senhor Deus te trouxe até aqui para dizer para você. O que é de Deus prevalece. Aquilo que é de Deus prevalece. Tem gente aí que não vai fazer o que quer. Deus não vai deixar. O anjo foi lá e falou com ele. Está pensando em fazer o que? Deixar a Maria envergonhada? Procure, Eva. Marca a data do casamento. Procure, Eva. Procure e marca a data do casamento. Deus me revela a data marcada. Eu vejo alguém que vai marcar a data. Eu vejo alguém que vai marcar a data. Está voltando para marcar a data, viu? Está marcando para marcar a data. E você vai ter certeza. Que não foi ninguém. Que foi cor de Deus. Foi Deus confirmando para a pessoa. Tá? Que você é a pessoa aproximada por ela. Eu vejo alguém que volta. E volta para marcar uma data. Eu vejo volta. Eu vejo data. E Deus manda dizer para você. Não adianta. Isso é honra de Deus para a sua vida. Tem gente aqui que está magoada. Eu estou magoada. Eu não quero ir ao José, não. Foi Deus que escolheu o José para casar com Maria. Para cuidar de Jesus. Tem gente que está aqui que quer dizer uma coisa para você. Eu vejo obra. Eu vejo obra de Deus. Eu vejo obra. E tem gente que Deus. Que Deus une com propósito. Tem gente que Deus une com propósito. Tem gente que Deus une com propósito. Tem gente que Deus une com propósito. José queria deixar a Maria. Ele disse, não, vai deixar não. Tem um propósito aí. Eu vejo pessoas que estão magoadas. Magoadas, viu? Mas tem gente que vai voltar atrás, vai. E você vai ter certeza. Isso faz parte de um propósito divino. Tem alguém que Deus manda dizer para você. Não vai fazer o que ele quer. Não vai fazer o que ela quer, viu? Não vai fazer. Vai fazer o que Deus está mandando. Deus falou, José, não temas de receber o que? Falou o nome dela. Deus te trouxe até aqui para dizer para você. Que Ele vai confirmar teu nome. Para a pessoa que... Ela vai lhe honrar. Ela vai lhe honrar. Aleluia. Deus falou o nome de Maria. Para aquele que estava querendo sair de fininho. Para aquele louvado e agrandecido, seja o Senhor Jesus, que não queria mais nada com ela. Ela estava lá na aparência, ela estava grávida. Ele olhando para aquela aparência, meu Deus. Maria não era o que eu esperava. Maria não era o que eu esperava, não. E a bichinha falando a verdade. José, isso é coisa do Espírito Santo, José. José, isso é coisa da sua cabeça, José. Não é isso que você está pensando. Mas Ele não acreditou nela. Olhou para uma coisa. Isso é isso que eu estou vendo. Ô, glória a Deus. Deus te trouxe até aqui para lhe dizer. Papai, Ele trouxe até aqui para lhe dizer. Glória a Deus. Aleluia. Deus te trouxe até aqui para lhe dizer. Tem alguém que está voltando para te honrar. E é Deus que está mandando. Alguém está voltando para lhe honrar. E o Todo-Poderoso manda lhe dizer. É o Todo-Poderoso, viu? É o Todo-Poderoso quem está mandando. É o Todo-Poderoso quem está mandando. Quem está mandando é Deus. Quem está mandando é Deus. E manda quem pode. E obedece quem mesmo. Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Quem está mandando é Deus. Manda quem pode. E obedece quem mesmo. Obedece quem tem juízo. Glorificado e exaltado seja no nome do Senhor Jesus. Eu agora quero orar por você. Quero orar por você em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca seu nome. Se eu pedir oração. Deixa eu orar agora por você. Você que é novo, é novo por aqui. Não acredita no que é incidência não, tá bom? Já clica na palavra escrever-se. Clica no sininho. Marca a terceira opção todas. Se você não perde nada do que acontece por aqui. Pai querido, Pai amado. Neste momento glorioso de oração. Meu Pai, eu quero apresentar. O teu filho, a tua filha que está aqui. Meu Deus, eu quero te pedir, meu Pai. A última palavra. A última palavra na vida dele. A última palavra na vida dela, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha justificar. Justificar cada pessoa que está aqui, meu Pai. Meu Deus, tira a máscara. Tira a máscara do engano. Da mentira. Pai, justifica a tua filha. Justifica o teu filho. Honras e glórias, meu Pai. Pertence ao Senhor. E eu peço, Deus. Exalte essa pessoa. Meu Deus, no sinário. Onde tem gente que não quer. Meu Deus, revela o oculto, o escondido. Pai, mostra o que está por trás. Da vida de pessoas que prejudicam tanto, meu Pai. O teu filho. E a tua filha. Eu peço que o Senhor acabe com o teatro. Tem gente que está encenando o personagem. Para colocar a gente que está aqui para trás. Eu peço que o Senhor honre, Pai. O teu filho, a tua filha, no cenário. Onde tem gente fazendo uma arrumadinha. Para essa pessoa não ser honrada. Eu oro apresentando, meu Pai. Os que estão sofrendo de justiça. Colocaram o outro, meu Deus. Tem gente que tirou a credibilidade. Eu peço que o Senhor devolva a credibilidade, meu Pai. Devolva a credibilidade que foi tirada. Que foi arrancada, meu Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus. Justifica o teu filho. Justifica a tua filha. Nesta causa. Pai. Não deixe essa pessoa envergonhada. Eu oro e peço. Humildemente, Pai. Dobrando os meus joelhos aqui. Nesse exato momento. Pedindo ao Senhor, ó Pai. Pedindo ao Senhor a justiça divina. Pedindo ao Senhor, meu Pai. A última palavra. Ó Deus querido, ó Deus amado. Traz a última palavra. A última palavra nessa causa, nesse cenário. Justifica a tua filha. Justifica o teu filho. Visita, Pai, o José e mostra para ele. Que não é aquilo que ele está pensando. Não é aquilo, meu Pai, que ele está pensando. Meu Deus. Que o Senhor quebre toda a ferramenta do inimigo. Que toda mentira caia por terra daquele processo. Abra a visão de Salomão. Ter sabedoria. Para julgar a causa. Ó meu Pai. Traz a última palavra. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo Divino. Consagra, Pai querido e amado. Esse copo com água com a tomção. E com teu poder. Quem bebeu, beba saúde. Milagre. Vida e vida com a mudança. Onde essa larga chegar. Que o Senhor chegue com teu poder. Onde essa larga chegar, meu Pai. Que o Senhor chegue com teu mover. Onde essa larga chegar, meu Pai. Que o Senhor quebre com todas as obras do inimigo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. E descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor. Tu és o meu refúgio. E a minha fortaleza. O meu Deus em quem confio. Porque Ele te livrará. Do laço caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo de suas asas. Você encontrará refúgio. A fidelidade dEle. Será o teu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite. Nem a flecha que voa de dia. Nem a peste que se move. Solteiramente nas trevas. Nem a mortandade que assola o meu dia. Mil poderão cair ao teu lado. Dez mil ao teu direito. Tu não serás atingido somente com os teus olhos. Olharás e contemplarás. O castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo teu abrigo. Do Senhor o teu refúgio. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma. Chegará a tua tenda. Porque aos seus anjos. Ele dará a ordem ao teu respeito. Para te guardar. E te livrar em todos os teus caminhos. Com as mãos. Eles te segurarão para que você não tropece. Com o teu pé em alguma pedra. Você pisará leão em cobre. Pisoteira leão forte a serpente. Porque ele me ama. Eu resgatarei. Eu o protegerei. Pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim. E eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo. E cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei. E mostrarei a minha salvação. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele venha te honrar na terra dos viventes. Que Deus quebre toda a ferramenta do mal. Que você possa comemorar no cenário onde alguém não estou contra. Ó. Beijo no coração. Que Deus te abençoe. Beba com fé da consagrada. Se não se inscreveu no canal. Se inscreva no canal. Tá bom? Não sai daqui sem se inscrever. Vai ser uma honra cuidar de você. Te adotar nas minhas orações. Que Deus te abençoe. Dorme com Deus. Minha ovelha fica na paz. Beijo. Beijo.